Você sabe o que é misoginia? É a repulsa, ódio ou aversão profundos evidenciados a partir de atos de violência verbal, simbólica, física, psicológica, sexual, moral a tudo que representa as mulheres e o feminino. Qual a diferença entre misoginia e machismo? É evidente que esses conceitos, assim como o de sexismo, estão relacionados entre si. E ocorre que se a misoginia é a forte aversão, repulsa e ódio ao feminino o machismo é a crença na superioridade do homem sobre a mulher. É impossível um misógino não ser machista já que o machismo é a forma dele manifestar o seu ódio mas é possível que o machista, aquele teu amigo que ainda acha graça da piada idiota não seja um misógino.